Então vamos com o clipe do Ronaldinho. Imagens do Ronaldinho aí, Nurek, realmente ele é meio maestro do time, né? Mesmo quando ele não tá com a bola no pé, ele tá mandando os outros botar a bola no lugar certo. Eu acho que o grande mérito, entre muitos méritos que o Kuka tem, foi ter encontrado uma maneira de o Ronaldinho jogar pra que em alguns momentos ele não precise ter uma participação tática tão efetiva em termos de marcação, né? Tem um time que joga pra ele, embora ele ajude muitas vezes. E hoje ele foi, além de ter sido decisivo em alguns momentos, ele também deu espetáculo. Ele gosta de jogar assim, ele é feliz, ele não faz isso pra humilhar o adversário. Ele gosta de brincar, de jogar futebol. E poucos são os que tem o dom que ele tem de brincar, de jogar futebol. Participou de vários lances importantes do Atlético, participou de dois gols decisivamente, mandou uma bola na trave, ou seja, ele teve realmente uma atuação que a gente sempre espera dele, né? A gente fica esperando o Ronaldinho fazer essas coisas que ele faz, né? É verdade, ele tá bem fisicamente pra fazer essas boas atuações. Porque ele faz jogada de ataque, cria jogada de gol, mas no segundo tempo ele tava lá atrás marcando os meias e os volantes do São Paulo. Então ele, sendo esse símbolo de um cara que tá na frente pra decidir, mas volta também pra ajudar na marcação, o que ele não fazia antes, empolga o time inteiro. Muito bem, Carlos Eduardo Lino, eu sei que você tem muita coisa ainda pra tocar nesse programa, nessa super quarta-feira. Eu não sei se você quer ainda bater bola com os nossos craques aqui. Não, tá, aqui o prazer é nosso de ficar conversando, olhando vocês, batendo papo. Muito pelo contrário, tava curtindo aqui os lances do Ronaldinho Gaúcho, só naquele lance pela lateral, pelo cantinho do campo, depois na linha de fundo, não saiu o gol. Mas ele deu uma caneta na entrada, uma caneta na saída, o Ronaldinho chegou uma hora em que ele começou a sobrar realmente na partida. O que chama atenção no Atlético é o repertório, né? O Atlético cria jogada pelos dois lados do campo, quando os zagueiros vão pra área, além do Jô, tem a bola pelo alto, contra-ataca pelo meio, toca pelo meio. É um time com repertório demais, com muita jogada. Tem time que você fica pensando assim, ah, se essa bola... O Fluminense, por exemplo. O Fluminense tem uma dependência muito grande do Fred. O torcedor fica esperando a bola na área pro Fred definir uma jogada. O Atlético não. O Atlético você não imagina de onde vai sair jogada, porque vem de tudo quanto é lugar. É um time com muito repertório.